Olá aluno, nessa vídeo aula nós vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento para as páginas web, focando mais nos detalhes que vocês não podem cometer ao trabalhar neste ambiente. Em um ambiente de desenvolvimento web, nós temos o navegador, que é onde as páginas vão ser abertas. Desse navegador, qualquer solicitação que seja feita, ela é enviada para um servidor. Esse servidor, ele deve ter um programa para receber essas informações da internet. Esse programa, geralmente, recebe os dados e devolve para o navegador do cliente que está aberto. O programa, hoje em dia, mais utilizado no mercado é o Apache, que é um programa software livre, não precisa pagar nada para usá-lo. O similar dele é o IES da Microsoft, que é um programa pago, roda na plataforma Windows. Então, por isso que o Apache, hoje em dia, é um dos mais usados no mundo. Então, o Apache, ele recebe a solicitação da internet e chama o programa em PHP que irá trabalhar com as suas informações. Então, nós devemos ter instalado em um servidor o Apache e o PHP. Esse programa Apache, ele vai buscar suas páginas em um diretório específico, que a gente configura na instalação. Então, também devemos tomar cuidado de colocarmos nossas páginas no local devidamente correto. E o terceiro passo nesse processo é a resposta que o PHP com o Apache devolve para o seu navegador. São esses três passos que compõem o processo do fluxo de informação de uma página na internet. Abre-se o browser, vai para um servidor que tem o Apache e uma linguagem de programação, no nosso caso é o PHP, e devolve a mensagem. Para montarmos esse ambiente em um computador, é preciso, então, instalarmos esses programas que eu acabei de falar. Para montar esse programa em um computador pessoal seu, existem dois pacotes de instalação que instalação que instalam o PHP, o Apache e um banco de dados também. Nós vamos usar o banco de dados MySQL. Os pacotes de instalação são o EasyPHP, que já ocorreram alguns problemas em alunos usando o Windows 7 ou o Windows 8. Então, eu aconselho a vocês a usarem o Wamperserve. Está aí o link para vocês baixarem esses programas e instalarem. É importante também vocês assistirem o vídeo tutorial 1, onde eu ensino exatamente isso, instalar esses programas. E, como ambiente de programação, nós vamos usar o NetBeans, que vocês também já utilizaram em outras linguagens. Esse programa vai ser para a gente trabalhar no computador pessoal seu, programar suas páginas, testar. Porque, na prática, o que acontece é que esses programas ficam instalados em um servidor da internet. No nosso caso, se vocês quiserem publicar a página de vocês depois de pronta, nós temos alguns sites na internet que disponibilizam um espaço no servidor para colocar as suas páginas. Alguns desses sites são gratuitos, não pagam nada para poder usar. Porém, eles não te garantem segurança, não te garantem backup dos dados, não te dão segurança nenhuma. Já os pagos, depende do pacote que você está contratando, tem mensalidades mais acessíveis, tem mensalidades um pouco mais elevadas, que é para o de uso comercial mesmo. Então, esses são os mais indicados. A empresa paga mensalmente para o site e as suas páginas, seu banco de dados, suas informações ficam todas hospedadas nesse site. Então, depois que você montou o seu ambiente, por isso que é importante vocês assistirem ao vídeo do tutorial 1, eu vou comentar alguns cuidados que vocês devem ter ao programarem a página de vocês usando esse ambiente. Primeiro passo, verificar se o Apache PHP está funcionando na sua máquina. Ele tem que estar estartado, tem que estar rodando no seu computador. No Easy PHP, ele fica com o ícone do lado do relógio, o desenho da letra E. E se você clicar nesse ícone, vai aparecer essa janela para vocês, onde vai dizer o Apache mais QL e a luzinha verde. Significa que está ok, os dois estão executando. Se estiver vermelho, é porque ocorreu algum erro. Então, tem que verificar no log ali embaixo qual a mensagem de erro, tanto do Apache como do banco de dados mais QL. No AmperServe, é a mesma coisa. Aparece um ícone do lado do relógio, agora com a letra W de AmperServe. Essa letra deve ficar verde. Esse ícone deve ficar verde. Se ficar em vermelho, também houve algum problema com o seu Apache ou banco de dados, e você deve verificar por que ocorreu esse erro. Estando verde, o seu ambiente está pronto para você começar a programar suas páginas. Um cuidado especial nesse momento, no AmperServe, é dar permissão no firewall do seu Windows a acessar o diretório onde são colocadas as páginas, que é o diretório www. E também, além de permitir o firewall, permitir acesso a esse diretório na configurações de usuário. Dá permissão total para o usuário gravar e ler nesse diretório. Então, alguns sistemas operacionais bloqueiam esse diretório. Então, você deve dar permissão nesse diretório. O segundo passo é vocês verificarem qual o diretório onde vocês vão colocar a página de vocês. Esse diretório, geralmente, é o diretório www, que vai ficar dentro da instalação do programa. Se vocês usarem o EasyPHP, vai ficar lá em arquivos de programa, EasyPHP, www. Se for o AmperServe, vai ficar em arquivos de programa, o AmperServe, www. Então, esse diretório é onde o browser vai enxergar, ele vai apontar para esse diretório. Então, dentro dele que nós vamos colocar todas as nossas páginas da internet. Como nesse exemplo que vocês estão vendo. Dentro do www, eu coloquei uma página de teste e vários subdiretórios. Também, como forma de organizar os programas, é importante que vocês criem subdiretórios. Aí, o outro exemplo do AmperServe. Então, dentro do diretório de instalação do AmperServe, dentro do www, possuem várias páginas de teste. Cuidado com a extensão escondida. A princípio, você olhando, parece que tem um programa PHP ali dentro. Mas, não é bem assim. Então, nesse exemplo, nós podemos ver ali, erro.php, parece que é um programa PHP, mas, na verdade, ele é um documento do tipo texto. Nesse caso, ele não vai executar. Sua página não vai abrir. Por quê? Porque a extensão, na verdade, está escondida. Tem uma opção, o gerenciador de arquivos do Windows, que esconde a extensão. Então, é importante também que vocês coloquem essa extensão visível. Como que a gente faz isso? Clicando no botão Organizar, no menu Organizar, Opção de Pasta, e dentro da opção de pasta, na aba Modo de Exibição. Vocês procurem a opção que está marcada aí, Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Só desmarcar essa opção e apertar OK. A partir disso, ele já vai mostrar a extensão para vocês. Então, aquele arquivo que eu mostrei, na verdade, ele é erro.php.txt. Não é um arquivo PHP, é um arquivo texto. Então, se você tentar abrir esse arquivo, vai ocasionar um erro. Terceiro ponto, quando você abrir o seu navegador, você tem que digitar o endereço de onde está a página programada. Como estamos trabalhando no nosso próprio computador, nós vamos digitar o caminho, que é o http 2.0.0.0.0.0.1. Localhost significa o computador local. Muitas vezes, esse localhost pode ser substituído pelo IP local do seu computador, que é o 127.0.0.0.1. Então, isso é o seu computador onde estão as suas páginas. Na internet, nós vamos mudar isso pelo site correspondente da internet. Mas, em desenvolvimento, nós vamos usar o seu computador local. A partir do localhost, é o nome do arquivo que você colocou lá no diretório www. Até o localhost, ele acessa aquele diretório, www. A partir daí, os subdiretórios, ou os nomes dos arquivos que você colocou. Alguns outros exemplos de configuração usados é, depois do localhost, colocar dois pontos e um número da porta. Geralmente, a porta é 80 ou 2.8887. Isso depende muito no momento da instalação do Apache no seu computador. Se você não sabe se só o localhost não está funcionando, se você testou todas essas opções e não deu certo, tem um outro mecanismo para a gente descobrir qual é o caminho correto. No ícone do lado do relógio da instalação do programa, você pode clicar na opção localhost, que ele vai abrir o browser com a opção correta, com o caminho correto que ele configurou. Então, vai ser localhost ou com a porta, enfim. Aquele nome é o nome que você tem que usar em todos os testes que você fizer. A mesma coisa podemos fazer com o diretório www. Se você não está encontrando esse diretório, você pode clicar na opção www, diretório. Ele vai abrir também o browser, já apontando direto para o local onde você vai colocar as suas páginas. O quarto passo que vocês têm que tomar cuidado é o nome do arquivo que está no diretório com o nome que vocês vão digitar no navegador. Cuidado com os símbolos, as letras maiúsculas, as acentuações. O nome tem que ser exatamente o mesmo. Nesse exemplo, eu tenho no meu diretório www o arquivo minhapagina.php. Quando eu abrir o browser para digitar o nome desse arquivo, eu vou ter que digitar http, 2.0, barra, barra, localhost, porque é o computador local, não é um site da internet por enquanto, barra o nome do meu arquivo, que é minhapagina.php. Exatamente igual. Se sua página não abrir, verifique se o nome está correto. É importante também você criar subdiretórios para organizar suas páginas. Quando você cria subdiretórios dentro do arquivo www, esse subdiretório também tem que ser digitado lá no navegador. Então, meu navegador, nesse exemplo meu que eu criei o diretório E-TEC, passa a ser localhost barra E-TEC barra página 2, que é a página que está dentro do diretório E-TEC. Bom, aluno, chegamos ao fim dessa videoaula. É importante nesse momento que você tenha esse ambiente todo funcionando. Sem esse ambiente você não irá conseguir fazer as futuras tarefas da nossa disciplina. Então, assista ao vídeo tutorial 1, onde eu ensino como instalar e configurar esse ambiente e comece já a fazer o seu primeiro teste. Até a próxima!